Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas você está vendo este vídeo, eu sou o Quitão e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as cartas do evento TOT, essas cartas que a gente está usando nas trocas. Mas antes eu queria saber o que vocês acharam aí da intro do vídeo, pô, primeiro vídeo com intro aí no canal, essa vai ser a nossa intro, tá? É simples, mas é feita de coração, pessoal. Foi o que eu consegui fazer aqui pelo celular, gostei demais, mano, espero que vocês gostem também. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa intro, mano, eu quero saber o que você achou. E olha só, meus manos, estou aqui na nossa conta do zero, né, a conta não quita, estou com esse time aqui agora, ó, dei uma desmanchada e vocês vão entender agora o que eu estou querendo fazer, velho. Olha, todos sabem aí que eu não estou conseguindo farmar, não sou eu, né, ninguém está conseguindo farmar coins nesse evento, tá? Ninguém consegue farmar coins, ninguém consegue farmar jogadores, ninguém consegue farmar nada. E assim, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é não faça essas trocas, velho, não faça essas trocas aqui, tá? O evento está chegando ao fim, ó, deixa eu abrir o mercado aqui. O evento está chegando ao fim, eu já tenho algumas cards aqui no mercado, tá? Eu podia muito bem estar fazendo troca aqui, ó, com esses jogadores 104, olha, tem vários aqui, dá quase para eu fazer uma troca, né, só com esses jogadores 104, mas eu não vou fazer, velho. Eu já estou cansado, eu já estou cansado de fazer essas trocas aqui. Estou cansado de não tirar nada aqui, ó, 103 mais, você pega, você, ó, tem os 5 jogadores aqui, ó, e tem mais 3 ali, ó, que eu posso estar colocando. Mas eu estou cansado, velho, de fazer essas trocas aqui, ó, estou dando, olha, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores 103 e tirar um outro 103. Cara, isso aqui é um roubo, isso aqui é um roubo, tá? Estão roubando as suas cartas aqui. Não um roubo, né, velho, vamos, vamos, vamos pegar um pouquinho mais leve. Isso aqui é uma reciclagem de cartas, velho, você vai pegar suas 8 cartinhas aqui que você ficou frustrado por ter tirado elas e vai estar trocando por uma cartinha, provavelmente 103. Ou alguma carta aqui que você não vai conseguir usar, não vai conseguir vender, não vai conseguir fazer nada, a não ser reciclar aqui numa outra troca. Tipo, se você tira aqui um jogador, provavelmente aqui, velho, você vai tirar um jogador 103, velho. Você vai fazer as trocas aqui, independente de quantos jogadores 103 você der aqui, você vai provavelmente tirar um 103. Se você tirar um 104, um 104 ali, ou se deu bem, tirou um 104, você vai, a única coisa que você vai conseguir é estar usando aqui nessas trocas, tá? Porque não consegue vender também, ó, mais 2 aqui, ó. A única coisa que você vai conseguir é estar usando ele aqui nessas trocas, você não vai conseguir vender, não vai conseguir usar, provavelmente, porque já estamos no final do evento, então, tipo, o que você tinha pra ganhar aqui, você já ganhou, agora o que você tira é só coisa repetida, então não faz muito sentido, mano. Aqui você vai estar reciclando suas cartas. E assim, se você parar pra pensar um pouquinho, mano, entre reciclar as cartas, tipo, perder 8 cartas aqui, ó, mesmo que essas cartas sejam inúteis, mesmo que sejam inúteis, mano, entre perder 8 cartas e tentar vender, mano, Olha, eu tô tentando vender. Fala, pessoal, beleza? Tô passando aqui rapidinho pra tá pedindo aí o like e a inscrição aí de vocês. Pessoal, seu like e sua inscrição aí é muito importante, tanto pro crescimento do canal, quanto pra você tá recebendo aí as notificações dos meus vídeos, das minhas lives, tá bom? O YouTube, ele é um robô, velho, então, pra ele entender que você gosta do canal, você tem que tá inscrito, com o sininho ativado, comentar bastante aí nos vídeos, tá? Os comentários fazem uma diferença absurda. E também pro YouTube tá entregando esse vídeo aqui, ó, não só esse, quanto os outros do canal, pra outras pessoas que ainda não conhecem o canal, beleza? Então, olha, me ajuda aí com o seu like e sua inscrição. Tamo junto e fica com esse vídeo aí, ó, tá brabo demais. Porque, o que que acontece, pessoal? Isso aqui, ó, não é fácil de vender, ó, tô com aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não vou contar essas outras duas, porque são da Copa. Tô com 7 cartas aqui no mercado, inclusive esse Doan aqui, ó, pra quem viu no nosso último vídeo de Pack Opening, eu tirei o Doan, eu dei o Bellingudo 110, mano, na troca, e acabei tirando esse Doan aqui, 109, entendeu? Bellingudo não, perdão, é o Theo Hernandes, 110, e acabei tirando o Doan 109, mano. Então, não compensou, fui trollado, tá ligado? Espero que eu consiga vender, olha, é quase impossível aqui, ó, todas estão 9, 9, 9 mais, Rafael Leão também espero conseguir vender. E assim, pessoal, eu tenho duas opções, mano, ou eu faço as trocas, tá? Porque eu quero montar um time, mano, eu não quero a carta do Rafael Leão, eu não quero a carta do Ederson, eu quero outras cartas 107 pra esse time. Então, eu tenho que tentar vender, mano, eu tenho que tentar vender. Mesmo que tá aqui mostrando no mercado que tá impossível, vende, mano, vende, confia que vende. Não vai vender todas essas cartas, é óbvio, mas vamos supor que passe ali 5 dias, uma semana, e venda duas ou três cartas aqui. Pô, isso já tá excelente, mano, é melhor do que eu ter dado ali nas trocas e não ter tirado nada, tá ligado? É muito melhor. O evento tá chegando ao fim. É, eu tenho mais cartas aqui, ó, eu vou até colocar no mercado. Tem o Givardio, ó, deixa eu já colocar no mercado. Vamos pôr tudo no mercado, velho. Ah, tem mais um Ozenen. Vai tudo pro mercado, velho. Martins dá pra pôr, não, ele tá no time, né? Dembélé vai pro mercado. Vai tudo pro mercado. Como essa conta é minha conta secundária, eu não jogo muito nela, então eu consigo aqui deixar essas cartas no mercado por mais de uma semana ali, ou até elas expirarem e ver o que acontece, entendeu? Eu prefiro arriscar nisso, tá? Porque provavelmente ali uma, duas, três cartas vão ser vendidas. Sempre vende, mano, sempre vende. E... E é melhor do que eu tá reciclando, mano. Então, a dica que eu dou pra vocês, estamos no final do evento já. Já estamos no final do evento, acho que já era agora, né? Não tem mais nada aqui, deixa eu ver. Columoni, vamos pôr também, vamos pôr tudo, velho. Vamos pôr tudo. Ah, o Militão não vai dar, né? Bremer, vamos pôr o Bremer. Cartinha 101 aí. Anrabá vai também. O Grifo ali, 99. Nem o Grifo eu não vou usar nas trocas, tá? Nem o Grifo eu não vou usar. Vai tudo ali pro mercado, velho. Vai tudo pro mercado. Fekir, mano. Fekir, eu tirei ele agora há pouco ali em off. Vai pro mercado. Não sei se vende, mas espero que sim, né, mano? Acho que as cartas da Copa... As cartas da Copa, não. As cartas Tote aí foram tudo aí pro mercado, né? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E, pô, aqui, mano, provavelmente não vai vender tudo, tá? É óbvio, eu não tô esperando que venda tudo isso aqui. Mas eu vou deixar passar ali uma semaninha, cinco dias e vou ver o que que acontece. Mano, muito provavelmente eu vou vender ali uma, duas, três, quatro cartas. Porque tem muito carta aqui. Muita carta. Então, assim, se eu conseguir vender, mano, se eu conseguir vender, uma coisa que não é certeza, tô falando pra vocês que não é certeza, tá? Mas é melhor do que você tá perdendo as suas cartas aqui, velho. O evento tá acabando, ó. Tá chegando ao fim. A gente vai parar de receber essas cartas. Quem sabe aí num próximo evento que chegue aí, a Yeezinha não... Sei lá, não traga algo aí pra gente tá trocando, ó. Cartas 101 mais por alguma coisa, tá ligado? É difícil porque são cartas de outro evento. Porém, nada impede a Yeezinha de tá trazendo no próximo evento algo que peça troca aí, ó, de cartas 101 mais, porque a gente tá com muita carta. E a partir de agora, infelizmente, eu não vou mais fazer troca. Tamo chegando aí no fim do evento. Não consegui tirar nada no evento inteiro e não vai ser no final que isso aqui vai me dar alguma coisa, mano. Até porque nem tem como me dar alguma coisa, ó. Esse 103 mais eu posso tirar aqui no máximo 105, que também não vai me servir pra nada, tá? Nenhum desses 105 aqui. O Kolibali talvez eu usaria, tá? O Kolibali talvez eu usaria aqui porque é uma carta top. Gostei demais do Kolibali ali. Não testei em jogo, só que eu vi os stats dele. Tá top demais, mas sim, pra tirar o Kolibali ali é quase impossível. Porque tem muita carta bosta pra você tirar aqui. Aqui entre as 106, mano, também não tem quase nada ali de interessante, olha. Você pode tirar até um 108, mas é praticamente impossível você tirar, ó. 106 mais... Muito provavelmente você vai tirar ali um 106 ou no máximo um 107, que também não vai te servir de nada. Tipo, o Rafael Leão ali já usei bastante. Ele até gostei da carta, só que eu queria a cartinha do Ney, mano. Então eu vou tentar vender o Rafael Leão aí. Pô, as cartas que eu acho que podem vender aqui, mano, no mercado. Olha só. Cartas que saem. O Dom talvez venda, porque tem a troca lá de 109. O pessoal pode estar, como tá no final do evento, o pessoal pode estar querendo aí comprar. Então pode ser que venda, tá? O Rafael Leão é uma carta muito boa, mano. Então também pode ser que venda. O Ederson eu já não sei, tá? Eu testei ali, não gostei tanto desse goleiro. Não pega quase nada. Bono, pode ser que venda por ser uma carta 104 e, tipo, é o jar mínimo ali da troca 106. Então as pessoas podem estar comprando as cartas 104 pra estar completando ali. Tipo, às vezes ela tá com 7 cartas, quer fazer a troca ali de 106, ela vai no mercado e compra uma carta 104. Então as cartas 104 pode ser que venda por esse motivo, tá ligado? Claro, tanto o Bono, o Zenen, o Pedre. Pedre, eu já vendi vários Pedres aqui nesse evento, né? O Guivardiol, por ser 104, ele pode ser que venda pelo que eu acabei de falar. E por ser um zagueiro bom também, pode ser que venda. Então tem chance, sim, de vender. Não é impossível, tá? Mesmo que tá 999 mais aqui, ó. Tem chance, sim, de vender, pessoal. Dembélé, mano, é uma cartinha 103. É uma cartinha muito boa aí pra quem tá iniciando. Então se alguém tá iniciando a conta aí agora, ó. Muita gente tá iniciando a conta aí agora. E não conseguiu tirar cartinha do Dembélé, mano? As pessoas compram, mano. Dembélé sai, eu já vendi vários Dembélé. Rabiô, pô, eu já não sei. Tô aqui tentando arriscar. Columoni, não sei. Bremer, talvez venda ali por ser cartas das trocas 101 mais, né? E é o ger mínimo ali da troca. Então a 101, mesma coisa da 104 aí, talvez venda. Fekir, não sei. Grifo ali, também não sei. Mas eu vou arriscar, mano. É melhor do que... É melhor eu deixar ela aqui parada no mercado, com chance de vender daqui 5, 6 dias, do que eu trocar ali e não tirar nada, mano. E jogar no lixo as minhas cartas. Porque é isso que tá sendo essa troca, mano. É isso que tá sendo essas trocas. Deixa aí nos comentários o que você tá achando dessas trocas, mano. Você conseguiu tirar algo de bom? Aqui não tem nem como, ó. Tipo, na 103 mais não tem nem como a gente tirar algo de bom, porque jogador 105, mano, já, tipo, não tá quase entrando no time de ninguém mais. Ninguém quer jogador 105 mais. Então essas trocas aqui já não compensam de jeito nenhum, mano. Você não vai tirar nada de bom. Nada que dá pra vender, nada que dê pra usar. Aqui nas trocas 106 mais, pô, não é nem que não compensa fazer, mano. Até compensa, porque você tem ali a chance de tirar um jogador 108. Você tem a chance. Só que é praticamente impossível, mano. Na maioria das vezes você vai ali se frustrar. Vai fazer a troca, vai tirar um 107 bostinha ali ou até mesmo um 106, né. Caso você tire um 108, é muito difícil que você tire algo que dê pra vender, tipo, um Salah, um Mané, um Viri Júnior, tá ligado? Você vai tirar ali um Casemiro, igual eu já tirei ali. Vai tirar um Alisson. O Alisson até que é um bom goleiro, né. Um goleiro bugado. Entendeu? Mas é muito difícil você estar tirando uma cartinha 108, cara. Quase impossível, pra não falar que é impossível, né. Muita gente já tirou. Então eu não vou falar que é impossível. Porém, no meu ponto de vista aqui, não tá compensando fazer essas trocas. Nunca compensou, na verdade, né. Não é que não tá. Nunca compensou. Deixa aí nos comentários se você acha que compensa. Eu quero saber o que você acha, mano. Eu acho que sim. Eu vou conseguir vender cartas aqui. No mínimo umas três, pessoal. Esse tanto de cartas que eu coloquei no mercado vai passar ali, ó. Vai esperar quase todas, mas no mínimo umas três, quatro vendas. Pô, se vender três cartas ali, 104, pra mim tá excelente, ó. Já farmei vinte e poucos milhões, tá ligado? Já farmei vinte e poucos milhões. Então, eu prefiro fazer isso do que ficar reciclando minhas cartas aí, jogando no lixo, naquelas trocas, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer o resultado disso aqui com vocês aqui num próximo, tá? Assim que vender as cartas, assim que expirar o restante aí, eu vou esperar tudo. Eu não vou nem resgatar, pessoal. Se vender aqui, eu não vou resgatar as coisas. Vou esperar pra estar trazendo um vídeo pra vocês aí, pra mostrar o que expirou, o que vendeu, tá? Então, me cobrem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto, então. Até a próxima. Valeu e fui!